Dá pra chegar o novo Major do CSGO, o Major de Antwerp 2022 E com a chegada desse evento eu já tô vendo alguns designers tentar descobrir ou tentar prever Qual seria o formato dos adesivos de Antwerp 2022 E esse vídeo aqui chamou bastante a minha atenção que tava postada lá no Reddit Seria o adesivo da Copenhagen Flames holográfico na versão aí do Antwerp 2022 E o que gera muita controvérsia a respeito desses adesivos lançados no Major É sempre o background do adesivo, a parte de trás Já teve outro designer também tentando prever talvez um possível formato dos adesivos E novamente esse designer apostou aí que não seriam fundos invisíveis E sim esses fundos com alguns formatos atrás da logo do time É uma parada que já vem se repetindo aí em todos os últimos campeonatos Os adesivos pareciam sempre ter algum fundo atrás da logo do time E isso tava gerando por parte da comunidade de colecionadores bastante reclamação Porque a galera gosta mesmo desses adesivos assim, onde é bem clean Só tem basicamente o nome do campeonato e a logo do time com o fundo invisível E parece que no Major 2021 a Valve decidiu ouvir a comunidade E novamente trouxe os adesivos com a logo do time e o fundo invisível No Major Stock Home 2021 Parem, parem, parem O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa K-Drop Skin caro é mais simples do que pensas E com certa forma é muito bom a Valve ter ouvido a comunidade Porque desse jeito a maioria dos adesivos do Major 2021 acabaram ficando caros E a Valve lucra de algumas formas Por exemplo, com a abertura das capas, né? A venda das capas enquanto ocorre o Major Com todas as transações dentro do mercado da Steam Então basicamente como tem a taxa de 10% de venda da Steam Quanto maior o preço do adesivo, mais grana A Valve vai fazendo fim das contas E com isso fica a dúvida Como serão os adesivos aí do Major 2022 Eu pessoalmente acho que a Valve vai apostar de novo Num estilo com o fundo invisível E apenas a escrita aqui do lado com o nome do campeonato Mas deixando o fundo do adesivo basicamente intacto Ou então com algum fundo atrás Mas combinando com o efeito do adesivo, né? No caso dourado ou fundinho dourado No caso holográfico, o fundo ouro E aí ficaria mais interessante Porque em outros Majors parece que alguns adesivos holográficos Acabaram ficando com o fundo bem fraco E bem sem graça Que a sua comunidade não gosta Colou esse post aqui também no Reddit Que seria de um outro designer Colocando aí o conceito de uma possível ideia aí Dos adesivos de Antwerp 2022 Onde atrás da logo do time Teria aí a logo desse Major Antwerp 2022 Então quem sabe também eles não usam já Esse formato pra colocar atrás dos adesivos A gente se vê na próxima aqui no canal Tamo junto, um abraço galera Até mais